E a Turma do Bem tem novidade. Desta vez, pode ser quem sabe o Moarama eleita a cidade mais solidária do mundo. Sobre esse assunto nós vamos conversar agora então com a coordenadora aqui do Dentista do Bem, Naira. Naira, conta pra gente como vai funcionar essa votação. Exatamente. De 6 a 9 de novembro, no município de São Bento do Sapucaí, a Turma do Bem vai reunir 400 voluntários, dentistas e empreendedores para divulgar todos os projetos que acontecem dentro dessa ONG de voluntários. Então, o Moarama está participando através da votação da cidade mais solidária do mundo. Como vai acontecer? Desde o dia 27 de outubro até o dia 7 de novembro, todo mundo pode estar entrando no site da TV Turma do Bem através do tv.tdb.org.br, entrando na parte do voto popular, coordenador regional, entrando no Naira, que eu sou a representante do município e está ajudando o Moarama a se tornar a cidade mais voluntária do mundo. Através dessa votação, o objetivo é divulgar o nosso projeto e fazer com que a população de Moarama se mobilize pela essa questão da saúde bucal. Lembrando, né, que os dentistas do bem já fazem um trabalho bem legal aqui no Moarama. Como está o trabalho de vocês aqui? Isso, nós iniciamos o nosso trabalho há mais de um ano e eu só tenho a agradecer. Hoje somos mais de 30 voluntários, 150 crianças já foram selecionadas, 50 já estão em atendimento e hoje a gente busca a parceria da cidade para divulgar esse projeto e colocar a saúde bucal em alta. Para quem gostaria de ser voluntário, às vezes não é dentista, mas pode ajudar? Como faz para ajudar a ONG? Exatamente. O voluntário ele pode ser aquela pessoa que contribui mensalmente com 12 reais durante um ano, então ele se torna um amigo da turma. Mas não é só a questão financeira. Existem muitos parceiros assim. Você, mãe, gostaria que talvez seu filho participasse, está dentro do perfil que a ONG procura, pode estar pedindo que a escola entre em contato através do site da Turma do Bem e se cadastre. Porque provavelmente no ano que vem o Moarama também vai participar da mega triagem. Nesse dia, várias crianças, basta ser de escola pública, ela pode estar participando dessa triagem. Então esse voluntário que sabe de alguma escola ou de algum abrigo na qual as crianças estejam precisando de atendimento odontológico, é só entrar em contato comigo, pode ser no Facebook, no Naira Nery Santana ou através mesmo do próprio site da Turma do Bem e estar comentando qual é a escola que poderia estar participando. E a gente só agradece a todos os voluntários, a todos os parceiros que só vêm crescendo ao longo desse ano. Muito obrigada. Bem, a todo mundo então está convidado a votar. Vota bastante, é só entrar então no site do pessoal da Turma do Bem e votar bastante, quem sabe, para o Moarama ser eleita a cidade mais solidária do mundo. De Moarama, Larissa Fernanda.